Este mês o Hospital Marcelino Champanhã em Curitiba recebeu reconhecimento internacional de qualidade e segurança em atendimento ao paciente. O prêmio é inédito no Paraná. Ilian foi internado com dores abdominais e na hora de ser medicado não corre nenhum risco de receber outro remédio por engano. Este código de barras que está na pulseira do paciente é o mesmo que está na medicação e tudo é checado. É, gera uma confiabilidade e maior segurança. Garantir a segurança dos pacientes quanto à medicação é uma das seis metas que deram ao Hospital Marcelino Champanhã uma certificação internacional da maior e mais exigente instituição de saúde do mundo. A busca por essa conquista começou há seis anos, antes mesmo da construção do hospital. E há mais de cinco anos, quando nós estávamos na fase de planejamento, nós definimos que precisaríamos de um hospital com um padrão internacional de qualidade e segurança assistencial. Então nós fomos buscar o que há de melhor em termos internacionais de referência. Então nós escolhemos o modelo da Joint Commission e nós trabalhamos muito para isso. E desde o início, desde a concepção do conceito do hospital, da planta do hospital, já foram levados em conta os parâmetros do modelo de certificação. Entre as outras metas atingidas estão a redução de infecção hospitalar com a lavagem correta das mãos, por exemplo, treinamento intenso dos cerca de 1.500 funcionários e a identificação no pronto atendimento com prioridade para os pacientes. A admissão do paciente é um dos nossos principais processos, porque se ele entra errado, tudo lá para frente vai dar errado também. Então os processos estão todos alinhados da entrada até a saída do paciente, inclusive na continuidade do cuidado dele na sua casa. O hospital é o mais novo de Curitiba e o primeiro do estado a atingir padrões internacionais de qualidade no atendimento. Em todo o país, apenas 30 das cerca de 6 mil instituições de saúde têm o certificado. Esse é o maior prêmio, a gente poder assegurar a qualidade e a segurança do paciente. Então realmente é muito importante, é o primeiro hospital do estado a conseguir esse selo de acreditação. São muitos poucos hospitais no país, a grande maioria são os grandes hospitais de São Paulo. Então realmente é uma coisa muito boa para a cidade de Curitiba. Obrigado.